Apenas sinceridade, da cair uma pra baixo vale tudo, hein? No meio de campo, igual o que o cara não fez. Família, chega e me quebrou. Nossa! Quebrou eu e o shotinho também agora. É pôto lá, vamos pôto lá. Olha o meu tênis rainha fazendo barulho. E morreu. Sai bem sim. Olha o tênis grama. Chegou! Não é não, não é não. Toma na moleira. Na cabeça toma. Que moleira? Ele tá de voador no cabelo ali. É o chute na cabeça aí. Saiba o Fabio que tá deitando tudo que você mexe, viado. Nossa! Tá parado! Toma! Olha o James velho! Baderna! Golaço! 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 GOL! GOL! Acabou! Boa! Aqui nós dá uma vida, pô! Opa! Vai, vai, vai! Nossa, três dedos! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Você é vergonha na pão fechou! Meu Deus, meu Deus, não! Tira! Tira! Meu Deus, que nada! É o que que tá? Que nada! O que que tá? É o que que tá? Até buguei aqui! Tão, velho! Na base da agressão. Olha o 3D do Neck, que agora, hein! Tapou, sabe? Super Saiyan! Tama! Tapa! Tapa! Por isso que ele já tá lá. Olha o que foi lá. Caralho! 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 Ele já tá com a mala lá arrumada. Mano... Aqui eu tirei, tá? Aqui eu tirei, velho. Ixi, tá... Bolaço! Caralho, mano. E esse chute é... 3 dedos, 4 anos aí, velho. Travado. Bate nele. Ah, não. Não pulou, viado. Galera tá querendo virar, hein? Olha, nosso time só. Vai no gol! 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 Não, o que que passou aqui? Só o Pamela. Pá... Pamela não brinca não. Tipo... Não, vai no gol. Cuidado, Guga. Da porrada. Paga uma pena. Paga uma pena. Errou! Errou! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Verdun é calvo, hein? Agora... Cadê? Meu Deus! Eu fui... De novo! Caraca, velho! Caraca, velho! Que foi isso, doido? Pelo mundo furou. Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Boa! Cadê? É! É! Fudei! Foi gol contra! Foi? Não, eu nem torquei na bola. Acho que bateu em ti ainda. Ah, sério? Foi! Chega aí! Caralho! Vou prancar essa porra nada! Peraí, peraí, peraí! Tchau, tchau!